Concorrendo ao item 2, levanta 12 toadas, Patrick Araújo! PUNHOS ERGUIDOS AQUI De braços dados até o fim, liberdade é arte que triunfa e voa Valentes guerreiros, tutores, guardiões azulados, protetores Singidos de poesia, o nosso canto ecoa ECOA! Amazônia, nossa luta e poesia Amazônia da vida, morada dos deuses, das aves e bando Os rios, a cura da terra, a luz da ciência, esperança, cultura e iluminar Amazônia da gente, as mentes, os amantes, antigos e novos As letras de braços, de aldeias, barrancos, cabangos e povos indígenas Amazônia, festeira, de gente de beira Danção da alegria, pura poesia Vem celebrar! Na dança, no passo, o batuque do meu boi bumbá Amazônia, evitório ancestral E doceiras, palafina das vigentes, da vida ribeirinha O rio agigantado, corre em teu ventre Erguendo os flamores de toda essa gente Misturados no canso Eu sou o tupi, partiti, ovo marcado, branco, negro, partilizado Eu sou negro, sou caboclo, poeta por inteiro Punhos erguidos aqui, de braços dados até o fim Liberdade é arte, que triunfa e voa Valentes guerreiros tutores, guardiões azulados protetores Sentido de poesia, o nosso canto ecoa Ecoa! Amazônia, é nossa luta Amazônia, é meu clamor Amazônia, em poesia Manifesto do povo floresta Amazônia, é nossa luta Amazônia, é caprichoso Amazônia, em poesia Manifesto do povo floresta Salçando o tambor Amazônia, festeira De gente de beira Canção da alegria Pura poesia Desce a lembrar Na dança não faço batuque do meu bagumbá Amazônia, território ancestral Ibanseiras, palafitas vigentes Da vida ribeirinha O rio agigantado Corre em teu ventre Erguendo os glamouros de toda essa gente Misturado no cançó Eu sou o tupi Para o titi O povo matado Cando na goma atirizado Eu sou negro Sou caboclo Poeta por inteiro Punhos erguidos aqui De braços dados até o fim Libertade é a arte Que triunfa e voa Valentes guerreiros, tutores Guardiões azulados, protetores Sentido de poesia O nosso canto ecoa Ecoa Amazônia É nossa luta Amazônia É meu clamor Amazônia É poesia Manifesto do povo floresta Amazônia É nossa luta Amazônia É caprichoso Amazônia Em poesia Manifesto do povo floresta Ao som do tambor Patrick Araújo Amazônia 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 Obrigado.